Olha, um padrasto mata um enteado a facadas na Zona Norte de São Paulo. A família está se deteriorando, né? A cada dia que passa você vê famílias que se desintegram. Isso piorou muito depois da pandemia. A agressividade das pessoas se tornou muito próxima. O agressor, que normalmente vive dentro de casa, passou a viver muito próximo da vítima. E, de repente, a agressividade desses canalhas aumenta cada dia que passa. E os caras em Brasília, o seu deputado e o seu senador, os caras que fazem lei, ficam dormindo. Vamos ver a Carol Matos na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. A discussão familiar foi gravada por uma irmã da vítima minutos antes do crime. Isso, filma, filma tudo. Você está entendendo? Pode ficar as mãos. Rafael Silva, nascimento de 30 anos, tenta defender a mãe do padrasto, que aparece com uma faca e um facão nas mãos durante a briga. Rafael, dois segundos. Quer que sobe? Quer que sobe? Na confusão, Andréia Maria da Silva, de 45 anos, fica entre o filho e o marido. Ela tenta interromper a discussão, mas não consegue. Com os ânimos bastante exaltados, o inesperado acontece. O padrasto Dadier Passos, de 61 anos, ataca a companheira e o enteado, ao mesmo tempo com golpes de faca. Rafael morreu no local. Já a mãe dele foi socorrida e segue internada neste hospital, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Datena, após matar o enteado e tentar matar a esposa Dadier Passos, de 61 anos, fugiu para esse local que fica a menos de uma quadra do local do crime. Nessa travessa, onde o autor tem uma casa alugada. Ele se escondeu lá, mas a polícia recebeu uma denúncia anônima e conseguiu prender o homem em flagrante. Meu irmão foi um homem. Ele morreu fazendo o que qualquer filho faria com a mãe. Para proteger, ele daria a vida. E foi o que ele fez. O caso foi registrado no 73DP. O padrasto, preso, foi indiciado por homicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica. Segundo a família da vítima, o homem já apresentava um comportamento violento há vários anos. Foi a segunda vez que ele puxou a faca para minha mãe. Na primeira, eu consegui controlar, tirar minha mãe de perto. E a segunda vez, infelizmente, eu não estava por perto.